Olá, companheiros e companheiras. Terminamos da reunião aqui no Palácio da Abolição, com a presença do secretário da Casa Civil, a Secretaria de Educação, a CEPLAG, conjunto da diretoria do Sindicato da PEOC, e conseguimos superar um dos grandes problemas que entravavam a nossa finalização da negociação. Regência de classe integral, com paridade para todos os processos de aposentadoria. Conseguimos chegar a uma fórmula que nós entendemos importante, porque vai dar segurança aos professores, vai dar segurança jurídica para todos, e garantir principalmente que mais de 10 mil professores não sejam verificados. Além disso, vamos além. Conseguimos garantir que a planilha de desembolso o reajuste salarial, o pagamento das promoções, sejam anunciadas pelo governador, que vai ter que decidir, já na sexta-feira, o impacto e a tabela de desembolso desses avanços. Conseguimos avançar também em tirar todos os obstáculos para que a homologação seja feita até sexta-feira. Garantimos também que o processo de ampliação definitiva, por decreto, seja efetivado também até sexta-feira. Além disso, conseguimos avançar numa perspectiva de dar seguimento à negociação do fim do vale alimentação, encontrar uma fórmula que consiga superar o prejuízo que é trazido para os companheiros que excedem a um determinado valor. Então, estamos aqui dando ao governador Camilo Santana o ultimado que até o final de semana, até sexta-feira, possa ter já o anúncio. E o secretário do gabinete civil se comprometeu de que o anúncio será feito pelo governador até sexta-feira e nós estaremos acompanhando e fiscalizando. Agora é a luta. Amanhã, Praça da Bandeira, oito horas da manhã, é a luta nacional contra o desmonte nacional e a luta local para que o governador efetive aquelas conquistas que na mesa negocial nós arrancamos. Todos juntos, fazer a luta no interior e na capital e dizer que no Ceará ninguém vai andar para trás. A CIDADE NO BRASIL